E aí pessoal, tudo bom com vocês? Léo de novo aqui é a Gainara novamente para mais um react. Se você gostou de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like aí pro pai aí. E nos comentários me recomendo um vídeo que você quer que eu reaja, beleza? A gente vai estar reagindo aqui ao videozão do Enigma aqui que saiu o rap da Liga dos Vilões. Eu tenho com certeza que não vai ter todos os vilões aqui, vai ser só os primeiros ali, porque o Enigma não gosta de dar spoiler pra gente. Queria que desse, queria que desse spoiler pra caramba, porque tem um gigantomach lá e foda-se. Melhor vilão, assim, porque ele é quebradão, tá ligado? Mas dá liga, liga mano, o Twice é muito foda, o Dab, meu Deus. E, sério, se é o Dab que o Enigma vai cantar o Dab, nem eu sei, mano. Bora lá, 3, 2, 1, foi. ST James, o bravo na edição. União Z, interpreta a Liga dos Vilões. Enigma. Caralho, que saudade eu tava com a bagulha desse homem, mano. Caralho. Caralho. O Enigma já tá fazendo dois, mano. Ele tá dando uns spoilers, só que uns spoilers desse tamanho assim, ó, bem miudinho, tá ligado? Aí só quem lê o mangá acha que vai pegar. É o Taqueiro, né? A galera tava achando que quem ia fazer era o PK. O PK vai fazer o externo, que papo. Eu tenho a confiança que eu posso matar você. Então não se perde, ou meira perceber. A distância ainda não tem diferença de poder. Você não vai me ferir. Enquanto o seu desespero perdura, o seu sangue vai cair. Se eu elevo minha musculatura aqui. O Stain, castananas é sol, 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 sol. Aí ó, falei! Mano, eu amo o Stain, mano. Meu primeiro canal no YouTube, o nome era Stain, AMV, tá ligado? Fazer MV. Caralho, tava muito foda, mano. Eu achei que cada um ia fazer uma, não. Foi ligado, fez tudo. Mano, achei que é muito foda, mano. Mano, mó da hora, mano. Que fizeram essa conexão, né? Ali, da parada do... Eu vou te pegar agora, eu vou te pegar depois. Mano, caralho, foda. Ali, tá me trolando. Alô, feliz. Caralho, muito gostosinha. A bola é feliz, mano. A porta, ela ficou muito boa, mano. Tá me perversou. Ah, tá хватada. Ah! Ah! Eita porra! Mano, o Davi é muito perfeito! Não tem uma hora que ele fala e fala um elogio! Ah, mano, é muito lindão, Davi! Caralho, mano, a minha visão pica, velho! A minha visão pica pra galera! Esse beatzão com a guitarra, mano! Mano, pode apagarada! A minha parte favorita! Primeira vez que eu vou falar isso aqui! Primeira vez, mano! Foi a da Felicia, tá ligado? Nunca é a da Felicia Rock! Mas nessa daqui, meu parceiro, a parte que o Enigma escreveu pra Felicia cantar! Meu Deus do céu! Pelo menos em questão de frases ali, tá ligado? Eu achei a parte mais foda a da parte da Felicia! E ela cantando, meu, compadre! Ficou show, mano! Ficou show, show mesmo! Eu achei que cada um ia cantar um, mas não, tá ligado? O Enigma cantou um bocado aí! Mas foda-se, mano! O Enigma não poderia ter cantado! Todos viraram certo até a da toca! Fala da puta! Não sei se depois eu vou ver a moto ali no fundo! Uma hora desce! Mano! Dá pra o Enigma ter cantado até a parte da toca e ficaria perfeito! O Enigma canta demais! Babo ovo! Babo ovo mesmo do Enigma! O Maluca é foda! Mas é isso aí, mano! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal aí, hein? Se inscreve no canal aí e deixa o like! Me fala aí também nos comentários aí pra vocês! Qual foi a parte favorita de vocês? Porque pra mim foi a da Feliz! Em questão de letra, voz, meu parceiro! Ela amassou geral! Tirou o foco até dos outros, tá ligado? Achei muito foda mesmo! Em questão de tudo! Primeira vez que eu passo falando pra Feliz, mano! Foda-se! Foi perfeito mesmo! E era isso aí! Se inscreve no canal! Deixa o like! Obrigado por assistir até aqui! Valeu, falou! É nóis!